Como que se liga? Como que se liga a gente com a aula? A Jones, a Tia Bia poder falar. Isso. Então, vamos começar. Depois os outros amigos vão entrando para participar da nossa aula. Cinco dedinhos nessa mão. Outros cinco aqui. E então, vamos juntar as mãozinhas e fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança. Educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, amiguinhos. Como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos. Como vai? Para vocês. Tudo joinha lá em cima? Muito bem, hein, Arthur Campos? Se ontem foi... Quarta? Quinta-feira Muito bem Hoje é Quinta-feira Quinta-feira Hoje é quinta-feira Hoje é quinta-feira Dia mais feliz Quantas coisas bonitas A tia nos diz Dó, re, mi, fá Fá, 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 dó, ré, dó, ré, ré, ré Fá, fá, mi, mi Fá, 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 fá A flor está no campo A flor está no pé No rio está correndo Um barquinho de papel Dó, re, mi, fá Fá, 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 dó, ré, dó, ré, 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 dó, só Fá, fá, mi, 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 dó, ré, fá Fá, 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 fá Sete dias Aí Uma vai A outra logo Vem Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado e domingo Que bom Que bom Sábado e domingo Que bom Que bom Que bom Hoje é quinta-feira Se ontem foi dia 16 Hoje é dia Dia 17 Dia 17 Dia 17 Dia 17 Dia 17 Dia 17 De qual mês? Setembro 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 Do ano de 2000 e? Setembro de 2020 Menino É muito É muito 2020 Oi tia Ficou-me com a fone Fica aqui ó Aqui Onde ele fica Pertinho aí É Pra falar Pra não precisar Segurar Ué Então Hoje é dia 17 De setembro De 2020 E pra começar Nossa aula Nós estamos falando aí Durante a semana Sobre o trânsito Sobre as placas Sobre a faixa de pedestre Como é importante usar o cinto de segurança Como é importante cuidar do nosso planeta Não é mesmo? Que nós estamos estudando aí Relembramos aí a nossa familhinha da letra H E vimos o número 35 Então hoje nós vamos ouvir uma historinha aí Falando sobre o semáforo Como que o semáforo é muito importante no trânsito O semáforo é esse daqui ó Nós vamos ver aí um videozinho Falando de como é importante o semáforo no trânsito Então a Tia Bia vai colocar aqui Pra gente ver Não chegou não Ah, tu canto só A gente tá aberto Colocar Deixa eu arrumar aqui a caixinha Bluetooth mode É aí que a Tia Bia colocou o vídeo errado Alegre robô Olá Olá amigos Hoje o clima está ótimo Então eu decidi ir para o campo Respirar um pouco de ar fresco Meu novo carro cabriolê Que leva bem rápido para a floresta Foi bem legal passear pela natureza Mas agora voltarei para a cidade Nós estamos perto Eu já consigo ver os grandes prédios E o primeiro semáforo também Amigos Vocês sabem o que é um semáforo E por que ele mostra luzes diferentes Para os motoristas e pedestres Ok, eu vou ensinar a vocês O semáforo serve para regular o tráfego no trânsito É um objeto com viseiras especiais Dentro do semáforo existem lâmpadas Que são instaladas com diferentes cores Vermelho, amarelo e verde Oh, o que as suas cores significam? Vamos ver o que cada cor significa A vermelha significa perigo A amarela, atenção E a verde, permissão Então as luzes de trânsito dizem para os motoristas Vermelho, pare Amarelo, prepare-se para ir E verde, vá Olhem aqui Esse é o semáforo para os pedestres Tem somente dois Sinais Vermelho com a imagem de uma mão Que diz aos pedestres para não atravessar a rua Eles têm de esperar Isso significa que os carros podem ir E onde tem a luz verde Com a imagem de um homem andando Os pedestres podem atravessar a rua Todos os carros param Mas prestem atenção Quando você atravessa a rua com o sinal verde Você deve ser bem atento Porque existem alguns carros especiais Que podem cruzar as luzes verdes ou vermelhas Que são os carros que têm sinais especiais Luzes de emergência e sirenes Como ambulâncias Carros de bombeiro E carros de polícia Todos os pedestres devem dar passagem para eles Lembrem disso, amigos Ok, a rua está livre agora Agora pedestres podem atravessar Na faixa de pedestres Vocês devem saber mais uma coisa, amigos Ok, pedestres atravessaram a rua E para os carros A luz está amarela Fique pronto E... Luz verde, vamos lá Isso aí, meus amigos Agora vocês todos já sabem como funciona um semáforo E quando devem ir Tchau, tchau Vejo vocês em breve Muito obrigado Então nós vimos aí no videozinho Que no semáforo existe três cores Vermelho, amarelo e verde Então eu quero ver agora Se vocês prestaram atenção aí na nossa história Que eu vou perguntar para vocês O que que significa O que que significa cada cor Quando Estiver No vermelho O que que é para fazer mesmo? Não passar Pare 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 Ô, José José Usa o sinfone Está muito alto Pode ser? Tá bom Eu vou usar o sinfone Então deixa a tia Bia Melhorar a sua pergunta Quando está vermelho Para os carros O que que nós O que que os carros têm que fazer? Para Para E quando está no amarelo E tem que ser Ô, tia Bia Você pode esperar aí Eu tirar o fone? Porque eu não quero perder a aula Deixa eu só esperar Eu vou tirar o fone Para ele poder responder também Pronto, tia Pode começar Ah, agora ficou ótimo Então, quando estiver amarelo É o que mesmo? Atenção 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 Muito bem E quando estiver verde para o carro É para ele? Diga Muito bem E agora? E quanto está verde para o pedestre? Pode Pode passar Pode passar Quando está verde para o pedestre? Porque ele pode acabeçar Muito bem E quando está verde para o pedestre? Para 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 ele Para Muito bem Vocês estão de parabéns Então, nós vamos pegar aí a nossa folhinha Ai Eu vou mostrar para vocês Que folhinha aqui É Essa daqui Ela vai mostrar Vai lá Nós vamos pegar essa folhinha aqui E nós vamos pintar aí o nosso semáforo Com as cores certas Com as cores certas Ó Primeiro é o vermelho Depois o amarelo E depois o verde E lá nas mãozinhas também Ó Vermelho na mãozinha Na mãozinha para parar E no bonequinho de verde Então vamos pintar aí E a gente pode começar? Pode Já pode começar Já podem pintar Bem bonito aí Com as cores certas Eu vou deixar até aqui Para vocês verem Direitinho O semáforo E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Lavou minha câmera. Não tá funcionando a câmera não, Renato? Ele fica desligando, ligando essa porcaria aí. Vem aqui, Renato. Aqui, tia. Voltou, voltou. Voltou. Muito bem, Enzo. Isso mesmo. Pode pintar a câmera. Ô, tia, a linha que baixa aqui é pra fazer o quê? A gente tem um carro, um caminhão. Vou falar. Já vou adiantar o áudio aqui. Depois que vocês pintarem aí o semáforo, o carro, ele está perdido, ó. Ele não sabe aonde ele tem que estacionar, o caminho do estacionamento. Então, vocês têm que encontrar aí o caminho. Né? É. Sai. Vamos achar um caminho pra ele... Vocês têm que encontrar aí o caminho para o carro chegar lá no estacionamento. Até... É aqui? Aqui, meu filho. Aqui, ó. Aqui pode estacionar, ó. Tia, é pra pintar ou passar? Pode passar. Então, eu passei. Encontrou... Passei até aqui, ó. Tcharam! Muito bem. Essa é a rua. A Sara encontrou ali a rua certa para levar o carro ao estacionamento, que é o lugar correto dele estacionar. Passei até! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, Milena. Conseguiu aí, Enzo, achar o caminho, hein? Deixa eu ver, Henrique. Consegui ainda não, tá? Tia, eu não consegui. Tá, muito bem, Henrique. Vamos esperar aí um pouquinho o Enzo que está achando o caminho. O desenho de baixo. Não. Não acho que tem aí. Não. Tchau. 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 Achou, Enzo, o caminho do estacionamento? Tchau. 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 Você quer que a tia Bia te mostre o caminho? O caminho é esse daqui, Enzo, ó. Você vai pegar aqui o carro, ó. Vai vir aqui, subiu, virou, subiu, virou, subiu, virou, chegou lá no estacionamento. Conseguiu? Conseguiu? É que tava muito apagado. Ah, foi na hora, então. Foi na hora, então, da impressão. Muito bem, Enzo. Então, agora Nós vamos pegar Essa folhinha aqui Essa daqui Que nós vamos construir O nosso semáforo agora O semáforo Ele usa Deixa eu tirar aqui Ele usa Um retângulo Isso O semáforo Ele usa um retângulo Um retângulo preto E três círculos Um retângulo preto E três círculos Um vermelho, um amarelo E um verde Então, quem tiver folhinhas coloridas Preta Ou folhinha colorida Vermelha, amarela e verde Podem fazer Podem construir assim Igual a Tia Bia construiu Para colar lá na folhinha Agora, quem não tiver folhinha colorida Vocês podem desenhar Aí vocês fazem Aí vocês fazem O retângulo preto Fazem um retângulo grande Da corzinha preta E depois fazem O círculo no meio Até encontrei Tia Todas as cores Isso aí, Sara E faz aí Eu tenho um retângulo Eu tenho um retângulo Eu tenho um retângulo Eu tenho um retângulo Mas eu não vou conseguir fazer Mas eu não vou conseguir Vai querer ver esse aqui, filha? Vai sim Você é capaz Tô legal Vai Vem aqui Um minutinho Tia, pode ter Pode Pode desenhar Tia, pode ter Tia, pode ter Tia, pode ter Tia, pode ter Boa noite. 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 Muito bem, ficou lindo o seu temáforo. Acabou ainda não, tia, faltou o amarelo. Eu pensei que tinha falado que tinha acabado. Tia, terminei. Deixa eu ver. Muito bem, José. Ficou lindo. 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 Ô, Tia, o semáforo é para desenhar ou para colar? Fazer o recorte e colar. Pode fazer recorte e colagem. Aí, quem não tiver, pode desenhar. Isso, muito bem. Isso mesmo, Sarah. Agora você cola na folhinha. Não esqueçam de colocar o nome de vocês nas folhinhas. A data de hoje, que é dia 17 de setembro, que é o mês 9 de 2020. Terminou, Sarah? Muito bem, Sarah. Ficou lindo. Parabéns. O semáforo é para casa. O que é, Zezé? Zezé, até hoje. Hoje é dia 17, 1 e o 7 do mês de setembro, que é o mês 9 de 2020, que é o 2020. Tá bom. Tia, tem semáforo perto da minha casa. Tem semáforo perto da sua casa? Sim. Próximo, né? Próximo. É, próximo. Próximo? É. E os carros respeitam? O semáforo? Ah, muito bem. Tem que respeitar. Então, ó, vamos aí que a tia Bia vai passar um outro, mostrar uma outra coisa para vocês. Para a gente poder fazer a outra folhinha de atividade de hoje. Nós vimos aí no nosso semáforo que tem a forma geométrica, né? O retângulo e o círculo. Só que não existe só essas formas geométricas, né? Existe o quadrado, existe o triângulo. Então, a tia Bia vai mostrar algumas formas aqui. Que nós encontramos na nossa casa objetos que têm esses formatos. Então, olha aqui. No círculo, nós podemos encontrar em casa o mesmo formato do círculo. Podemos encontrar a bola. E ela é um círculo. Nós podemos encontrar uma pizza. Quando a gente compra uma pizza, ela também tem o formato de um círculo. Um relógio. O ventilador. Ele também é um círculo. Olha quantas coisas nós podemos encontrar com o mesmo formato. Aí vem, ó. O quadrado nós podemos encontrar na janela. E também podemos encontrar aqui, ó, de vermelhinho, o retângulo, ó. Os quadradinhos da janela e o retângulo. Olha que legal. E até uma folha, né, tia? A folha é retângulo. A folha, assim, de papel, ela tem o formato de retângulo. Nós podemos encontrar um tapete. Triângulo. Nós podemos encontrar aí, ó, um pedaço de pizza. Que tem o formato de triângulo. Um pedaço da melancia. A casquinha de sorvete também tem um formatinho de triângulo, olha. Com uma bolinha de sorvete que é o círculo. E de retângulo, nós podemos encontrar aí, ó, o envelope, uma barra de chocolate, um quadro, uma cômoda, um espelho, uma porta. Então, as formas estão muito no nosso dia a dia. Aonde nós formos, vai ter alguma forma geométrica. Então, nós vamos pegar aí a nossa folhinha. Que a Tchibia vai mostrar. É folha ou livro? Folhinha, folhinha. Essa daqui, ó. Encontraram aí? Isso, essa daí mesmo, Enzo. José encontrou, Milena. Vocês vão encontrar aí, igual o desenho que a Tchabia mostrou. Vocês vão encontrar, aqui tem a forma geométrica, quadrado. Vocês vão encontrar o que aqui embaixo parece com o quadrado. Aqui é o retângulo. Vocês vão procurar aí o que parece com o retângulo. Aqui é o círculo. Vocês vão procurar o que parece com o círculo. E circular. O triângulo. Vão ver aí o que parece com o triângulo. E circular. E aqui embaixo, nós vimos que o semáforo tem as formas retângulo e círculo. Então, vocês vão procurar aí na casa de vocês o que parece com o retângulo. O que parece com o círculo. E vão desenhar aqui, ó. Um com o retângulo e um com o círculo. Vocês entenderam? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar que a Tchabia explica de novo. Isso, a Sara encontrou o controle. Aí você desenha lá embaixo, Sara. O controle. O Henrique achou aí a laranja. Desenha aí, Henrique, a laranjinha. No círculo. Um porta-retrato. Muito bem, Enzo. Desenha aí um prato, Sara. Muito bem. Aí vocês vão desenhar. Um de retângulo e um de círculo. A Sara achou ali o controle, o prato. O Enzo achou... A Lorena achou o porta-retrato. O Henrique achou ali a laranjinha. Muito bem. Ó como vocês estão muito espertos a procurar aqui. Se você quiser procurar, pode. Eles vieram me mostrar. Mas não era obrigatório, não. Era só para desenhar mesmo. Tá bom, obrigada. Amanhã nós vamos brincar. De caça ao tesouro. A Tia Bia vai falar uma forma. E vocês vão procurar aí na casa de vocês. E vocês vão achar. A Milena também achou. O que é, Milena? A tampinha da latinha. A tampinha da latinha. Muito bom. Aqui, já acabei. Aqui, eu já acabei. Deixa eu ver, tu. A Sara desenhou. Rapatia, qual que é que você desenhou nesse disco? É o relógio que ele tem. Muito bem. O relógio que ele tem em casa. O que é que a gente tem em casa? Fala. A gaveta. A gaveta. Isso mesmo, Arthur Campos. Olha lá. O Arthur desenhou o relógio e a gaveta. Muito bem. Achei até o meu livro. O livro. O livro. Tinha a bola e o Pota tratou. Tira a mão. Tira a mão. Muito bem. Muito bem. Isso aí, Arthur. E essa forma é quadrada? Essa daí é quadrada. Eu faço corpão e colorio de azul. Tira a mão. 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 Tia, qual que é a página do livro mesmo hoje? 47 Tia, terminei Deixa eu ver O que é que você desenhou, José? Um ventilador e um estoico Muito bem Isso mesmo E você, Milena? O celular Muito bem Tem formato de retângulo Essa daí que nós vamos fazer daqui a pouco Vocês são os amigos terminados de desenhar Tá acabando Tia, acabei O que é que você desenhou, hein, Lorena? Eu desenhei uma janela e um porta-retrado Muito bem Parabéns Obrigada De nada De nada De nada Vamos esperar aí os amigos terminarem aí de desenhar Não, deixa eu ver Deixa eu ver Isso, Milena Milena desenhou a tampinha, né? E o celular Isso Muito bem, Milena E você, Henrique, desenhou o que aí? Tia, sabe o que é que é legal? Tia, eu tirei o negócio da caneta aqui, ó Ó Aham Aí ficou vazio Tia, assim, assim O negócio da caneta O que é que você desenhou, Henrique? Na Renja e no Brasil Muito bem Isso mesmo Então agora nós vamos Nós vamos pegar aí o nosso livro Na página 40 Oi Sabe o que é legal de fazer? A caneta tá vazia Tu pensa em alguma coisa Papel Aí depois tu assopra, assim, ó Dentro da caneta Na página 40 e 7 4 e 7 47 Nós vamos Que foi a bolinha? Nós vamos encontrar aí No nosso mapinha Aonde está Os nossos automóveis Aqui, ó A carroça Está lá na letrinha R No número 3 Aí ficou R3 Aí vocês vão procurar o trem O carro da polícia Qual mais? O táxi 47 O táxi A bicicleta O trator O ônibus E a moto Vamos ver aí Aonde Em qual fileira que ela está Em qual letra E qual número Oi, tia Oi O José não tá prestando atenção Na aula Não Não acredito, José Tá brincando com a caneta, né? José, lá na página 47, ó Te avisa Fica de novo Acabou Muito aberto, Campos Ô, José Você vai ver aqui no mapinha, ó Igual a carroça A carroça Tá lá na linha Da letra R No número 3 Aí você vai procurar Em qual linha Que está a bicicleta, ó Na letrinha O No número 2 E vai escrever lá embaixo Do lado da bicicleta, ó Terminei, tia Aí você vai fazendo Com os outros Deixa eu ver, Enzo Muito bem, Enzo Vou perguntar pra vocês Daqui a pouco Muito bem, Enzo Que é o meu Vou perguntar pra vocês Vamos lá. Vamos lá. O Enzo... Espera aí. O quê? Então, aonde que está o trem? O trem? O O4. O O4. Isso, muito bem. O Sarah, aonde que está o carro de polícia? O O4. O O4. Henrique. O O4. O O4. O que está o táxi? Aqui. Qual letra? S. E qual o número? Cinco. Não, é S E qual o numerozinho? Isso, não é o 5 não S2 O meu S e o 2 Isso aí, Henrique Lorena, onde que tá a bicicleta? O 2 Isso mesmo, Lorena, muito bem Arthur Campos, aonde que tá o trator? O D e o 3 Muito bem, na letrinha D, número 3 Milena, onde que tá o ônibus? Do aqua Isso José, onde que tá a moto? A moto tá no S e 2 Isso, muito bem O táxi tá no S5 A Tia Bia falou errado Tá no S e na letrinha 5 Então a Tia Bia vai cantar aí a chamadinha Não, tem dever de casa não A gente vai encerrar Alívio, alívio Ai, queria fazer mais dever Vocês queriam fazer mais dever, né? Ai, 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 ai Ô Tia Bia, eu queria estar na adolescência Que isso? É tão bom ser criança Eu queria voltar a ser criança Eu gosto de ser criança mesmo assim também Mas adolescente com 13 anos, sim também Será? Eu também tô acostumando a ser criança Só criança E ser adolescente pra depois Se adultar Todas as fases são ótimas A gente só tem que saber aproveitar todas elas Então a Tia Bia vai mostrar aí a chamadinha Só um minutinho Foguetinho vai subindo Vai, vai levando Eu, José Guilherme O José Guilherme vai Que bonito lá em cima deve ser Milena Milena, me leve com você Foguetinho vai subindo Vai, vai levando A Sara A Sara vai Que bonito lá em cima deve ser Ô E quem que é esse nome? Na câmera não Na câmera não Jesus, meu Deus Ô Henrique Me leve com você Foguetinho vai subindo Vai, vai levando Ô É o Zou O Zou vai Que bonito lá em cima deve ser Ô Tentinho Lorena 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 Lorena, me leve com você Lorena Lorena Foguetinho vai subindo Vai, vai levando Ô Arthur Campos Arthur Campos vai Que bonito lá de cima deve ser Ô Pé 2 Me leve com vocês Então a nossa aula fica por aqui hoje Amanhã tem várias brincadeiras Tem história Tem muitas coisas legais Amanhã não tem bingo, tá? Bingo é só na outra semana Que nós vamos fazer Mas tem muitas brincadeiras legais, tá bom? Matinho Nós Tão de brincadeira também Tchau 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 Bingo vai ter bingo aí? Bingo não Bingo só na outra semana, José Beijo Beijo, ó Até amanhã Tchau 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 Obrigado.